Olá pessoal seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal desde já te peço que você se inscreva ative também aqui o sininho para não perder nenhuma notificação ok é e também me siga lá no LinkedIn tá bom bom hoje vamos falar um pouquinho de forma bem rápida né é das cores aqui dentro do Power BI bom E aí muito muito bom o que é o time o motor E aí ele vai E aí E aí E aí E aí E aí E ver diferentes artigos que tem aqui o nome da cor, o código hexadecimal, que você pode utilizar para aplicar aqui dentro do seu Power BI, percebe que já mudou aqui as cores, aqui ó, já ficou em cores recentes, aquela cor que eu trouxe para cá, olha só, ela já tá aqui mudando ali na tabelinha, tá vendo? Então, dá uma dica, quando você não tiver sabendo qual cor utilizar, pesquisa diferentes tonalidades, de cream, aqui no caso, tonalidades de marrom, tonalidades de roxo, né, purple colors, rosa, enfim, tem diversos sites que podem te ajudar nesse sentido. E aí E aí E aí Obrigado.